Tem uma cachorrinha que se chama Lula L-U-L-A, L-U-L-A, L-U-L-A Que se chama Lula Agora, sem a letra L Tem uma cachorrinha que se chama Ula U-L-A, U-L-A, U-L-A Que se chama Ula Agora, sem as letras L e U Tem uma cachorrinha que se chama Lula L-A, 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 L-A Que se chama Lá Tiramos a L, a U e a L Tem uma cachorrinha que se chama A A, 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 A Que se chama A Agora, todos juntos Tem uma cachorrinha que se chama Lula L-U-L-A, L-U-L-A, L-U-L-A L-U-L-A, L-U-L-A, L-U-L-A Que se chama Lula L-U-L-A, 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 L-U-L